MÚSICA 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 Salve, salve, nação atleticana, começando mais um vídeo aqui pro canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e eu sei, você tá feliz com a vitória do Galo, com a liderança do Atlético no Campeonato Brasileiro, vitória sensacional do Galo ontem, jogando em São Paulo, na casa do adversário contra o Corinthians, contra tudo, contra todos, contra o VAR, contra a CBF. É, meus amigos, o Atlético venceu, o Atlético na superação, na raça, gols de Guilherme Arana, gol de Marrone, estreia do Vargas, calcanhar esperto do chileno pro Guilherme Arana cumprir a lei do ex que não falha. No vídeo de hoje trago memes, zoeira, pra você rir bastante da vitória do Atlético sobre o Corinthians. Mas outra coisa que você vai gostar também é de conhecer o Futebol Team. É um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Nele você vai viver as emoções de uma partida real, vai jogar os campeonatos online. Ao entrar no jogo, vai criar o seu time e desenvolver o seu próprio estádio. Além disso, vai reunir jogadores, personalizar e treinar o seu próprio atleta. Você vai colecionar itens, abrir pacotes, fazer upgrades e trocas. É isso mesmo. Deixei o link na descrição, exclusivo. Ao acessar o Futebol Team, você já chega no game ganhando 200 pontos de energia. Então baixe agora mesmo, acesse agora mesmo o Futebol Team e bora conferir os melhores memes, as melhores zoeiras de Atlético 2 Corinthians 1. O Futebol Team O GALO GANHOU 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 Eu até tentei ajudar vocês aí, mas não deu não. Eu tentei, eu tentei, mas vocês são muito ruins. Não dava não, deu não. Tentei ajudar, mas não, não. Deu não. O Atlético Mineiro é líder. Não adianta chorar. Pênalti, 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 pênalti. Pênalti, 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 pênalti. É do Marrone! É do Atlético Mineiro! O cruzamento veio do lado esquerdo. Cadê o Fago? Eu quero ver onde está você. Um abraço para vocês tudo aí. Bom churrasco. Vamos para... Perdiu todo mundo. Um paputo que pariu todo mundo. Bola cruzada, pra olha o gol aí, bola tocada, é gol! Bola cruzada, pênalti, 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 pênalti! É, 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 é de Marrone! Olha o Marrone! Banhou o cruzamento do Marrone! O Marrone surgiu posição legal no costado do Marlon. Na pequena área, só tem um tapa na bola, ele perdeu a esquerda, para o fundo do gol do Corinthians. E de virada, chora a momenta, chora a momenta, que de virada dói! E de virada dói! De virada dói mais! Após curtir os memes, após curtir todos, etc. Gostaria que você deixasse o seu like no vídeo, que é muito importante. Compartilhe para mais amigos atleticanos, os grupos de WhatsApp do Galo, nas suas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Galo, mais notícias, mais zoeira. Porque o Galo é líder! Então bora curtir essa vibe! E aí E aí E aí